Primeira temporada foi uma surpresa, porque foi o meu primeiro projeto no audiovisual, né? Então eu já entrei como protagonista, tendo duas semanas pra pegar sotaque, pra entender São Paulo, pra entender a comunidade, pra entender tudo. Eu falei, uou, gente! Aí do nada eu fazendo uma cena, 60 pessoas me olhando, eu falei, what? Eu acho que nessa primeira temporada, o que fica muito pra mim, além dessa experiência popular, né? Que é a experiência de vida, de me adaptar. Eu acho que fica muita relação de amizade deles. Uma das cenas que a gente se emocionou muito, os atores e os direitos diretores. E é quando ele fala que matou um cara. E é quando a gente entende que, opa, tá começando a ir pra um outro lugar. Eu seguro na mão dele, fica os três, e aí vem o drone, e aí termina com São Paulo. Esse criminoso, conhecido como Nando da VA, tá sendo procurado como um dos responsáveis por uma série de crimes ligados ao tráfico de drogas.